Olá amigos, eu sou o deputado federal Marco Feliciano e estou aqui para falar sobre a repercussão do meu vídeo a respeito do Ministério da Cultura. Parece que foi em vão, né? Mas eu deixei o meu protesto. Eu mandei um recado, não para todos os artistas, mas para aqueles artistas que acharam que a transformação do Ministério da Cultura em secretaria era uma coisa que não deveria acontecer. Num país onde as pessoas estão doentes, onde as pessoas estão passando fome, onde as pessoas estão desempregadas, meia dúzia de artistas que recebem fortunas do Ministério da Cultura vão fazer os seus protestos das maneiras mais estranhas. Eu nunca vi esses artistas fazerem um protesto na frente dos hospitais, nunca vi esses artistas fazerem os protestos com as pessoas que estão desempregadas. Kleber Mendonça, aquele que fez o protesto lá em Cannes, é funcionário do governo. O Ministério da Cultura, o ano passado, gastou 1 bilhão e 700 milhões de reais na sua pasta, com filmes, com teatro, como esse que eu estou colocando aqui a foto. É dolorido ver, mas você vai ver aí a cena, são pessoas nuas colocando o dedo, um no ânus do outro. Isso é a cultura que o Ministério vem patrocinando. Eu espero que, com o que está acontecendo aí agora, as pessoas acordem. Eu avisei, eu disse que os ministros do presidente Michel Temer não podiam arregar, estão se entregando às esquerdas. As esquerdas que sabem fazer barulho, que sabem fazer pichações, que sabem gritar, estão por trás de tudo isso. Então fica aqui o meu protesto e já vou avisando. O Ministério da Cultura voltando a funcionar na terça-feira, porque é isso que está dizendo a mídia, já estou propondo a CPI do Ministério da Cultura e a CPI da Lei Rouanet. Se estão brigando muito por esse dinheiro, é porque esse dinheiro tem feito algumas coisas que estão além da cultura. Então eu quero saber o que está acontecendo com isso. Já deixo avisado aqui. Na terça-feira, eu começo a escolher as assinaturas para o Ministério da Cultura e para a Lei Rouanet, porque eu já tenho o apoiamento de algumas pessoas. Artistas que receberam dinheiro da Lei Rouanet, fiquem atentos. Tomara que as suas contas estejam um dia. Eu já estou deixando aqui bem claro para que ninguém depois fale que eu não avisei. Vamos fazer uma CPI do MINK, vamos fazer uma CPI da Lei Rouanet, porque segundo alguns artistas com quem eu tive contato, eles tentaram receber verbas também da Lei Rouanet e não conseguiram. Disseram que a panelinha é fechada. Só meia dúzia de artistas aqui recebem. Então são esses que estão brigando, são esses que estão falando palavrões, que estão tocando nas pessoas que estão lutando para que o governo do presidente Michel Temer tenha governabilidade. Então essas pessoas vão ter o que merecem. Um abraço. 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 Um abraço.